Finalmente, o Skate Change de costas. Olá, meus amigos, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça. Episódio 2362. Em vários, muitos episódios anteriores, nós vimos o Skate Change. E nós vimos o Skate Change de oito modos diferentes. E eu já sei mandar esses oito modos já há mais de dois anos. Mas faltavam quatro modos. E esses quatro modos que faltavam estavam realmente muito difíceis. Eu não conseguia progredir. Até o instante, dois minutos e cinquenta e nove segundos, Três minutos, vocês acompanham o review, a revisão desses oito modos. A partir do instante, três minutos, vocês acompanham o nono modo, a novidade de hoje. Seria o Skate Change, Fake to Nolly. E realmente é muito, mas muito mais difícil do que os oito modos anteriores. O maior medo que dá aí é na hora em que você chega ao outro Skate de Nolly. A preocupação é com relação ao Skate espirrar. Também surgiu aí um outro problema difícil de resolver, que era a questão de que o primeiro Skate, o das rodas brancas, ele estava espirrando na direção do movimento. E eu trabalhei essa questão aí, dessa propulsão, mas não consegui resolvê-la convenientemente. E isso era muito ruim, porque eu perdia muita energia cinética. Por causa da grande dificuldade, só deu para fazer esse Skate Change em velocidades bastante baixas. Mas, pelas imagens, você percebe que eu inicio o Skate Change estando de costas para o próximo Skate. E isso, aparentemente, poderia tornar a manobra mais difícil. Você deve estar perguntando o que seria mais fácil se eu iniciasse a manobra estando de frente para o próximo Skate. Mas não. Porque o grande problema de fazer um Skate Change Fake to Nolly estando de frente para o outro Skate, é que, em caso de desequilíbrio, eu teria o outro Skate na minha frente. E isso poderia provocar um acidente. Afinal de contas, vocês apenas veem as imagens das acertadas, as vezes em que eu acertei. Mas foram muitas tentativas que não daram certo. E quando não dá certo, você coloca o pé para frente, no sentido da ponta dos pés. E esse é o sentido contrário ao do outro Skate. Mas se eu faço partindo da posição frontal, se eu perco o equilíbrio ao pousar em cima do outro Skate, eu vou colocar o pé na frente, mas tem ali o outro Skate bem na minha frente. E eu não sei o que pode acontecer aí. Foi por essa razão, então, em que eu preferi começar desse jeito. começar de costas para o próximo Skate. Até mais, meus amigos. Tchau. 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 Tchau.